Olá rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, sou o Eric E vamos falar sobre um tópico Muito interessante aí, que eu não vejo ninguém falando sobre Muito bem, quanto que eu gasto pra fazer um rolê? Eu vou dar exemplo aqui de um rolê que eu considero longe pra mim Cerca de 450, 500 quilômetros, ida e volta, né? Por exemplo, esse rolê que eu fiz aí pra Marmelópolis, pra Bertioga, Batuba Que é uma boa quilometragem, né? Olha, eu já saio de casa com o tanque cheio Então eu já vou contar o valor desse tanque, porque eu tô usando ele Eu gasto, em média, um tanque já cheio sair de casa Abasteço um no meio do rolê E volto mais um tanque cheio pra deixar com a moto um tanque cheio em casa já cheio, né? Então eu gasto três tanques E em média, cada abastecida aí dá uns 70 reais Deixa eu focalizar aqui na estrada também, né? Então Três vezes sete Dá 210, certo? Dá 210 reais só de gasolina Só de gasolina, 210 reais Aí vamos colocar aí Eu praticamente não Se eu como, como um salgado Raramente eu pego um almoço Vamos colocar aí 25 reais, vai De alimentação Você também, se não bebe uma água, um refrigerante, né? Aí 210 Mais 25 235 reais Aí eu não vou incluir pneu, óleo Porque, né? Aí você chora Que aí você tem aqui, né? Também dividir esses valores aí no rolê Porque Vai chegar no certo km Você vai ter que trocar esses itens, né? Mas nós vamos usar Vamos usar só gasolina, alimentação E pedágio eu não vou colocar também Que Tirando o pedágio da Dutra Que é uns 7 reais Só resta aí um e pouquinho Então eu vou colocar aí Mas é pra ajudar nós 240 reais, 250 reais Por rolê Rolê longe, né? Foi mais perto De dar uns dois tanques Eu vou com o tanque Então rodo Chegando em casa Eu abasteço Pra deixar a moto com o tanque cheio de novo Porque eu não Eu não ando com a moto Meia de semana Então eu deixo ficar o tanque cheio Pra não criar ferrojo No tanque Tempo, né? Aí se for dois tanques 3x7 Não 2x7 Dá 140 Um rolê no mínimo Vai ser uns 80 km Ida, né? No mínimo Pra você andar da hora A dar um 160 Total Um rolê curto Um rolê longo dá 500 Rolê longo pra mim, né? Porque Esse aí é curto pra alguns Então eu vou colocar aí 250 reais Pra um rolê longo Entre 150 A 250 Por isso que eu não saio muito com a moto Porque imagina o valor Eu não tenho um emprego bom Um ganho bom Então, né? A gente tem que Dividir, né? Por isso que às vezes Os rolês aí Tipo, desse de 500 km De um focado De Marmelopes, né? Eu fiz uns 3 vídeos aí Pra poder, né? O rolê render Gerar uns conteúdos bacanas É um custo alto Aí mais pra frente Vou ter que trocar pneu Vou ter que trocar óleo Só o pneu traseiro Uns 800 reais Já não teria uns 600 conto Aí eu coloco Mas, tipo Pastilha raramente, né? Porque eu Ando de boa Mas vamos colocar pastilha aí A traseira Um, 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 um Coisa só, né? Uma pastilha Dá aí uns 300 conto Uma boa Entendeu? Você faz esse rolê De 250 hoje Mas vai ter um mês Isso que vai ter que gastar Mil reais Pra você fazer a manutenção Na moto, entendeu? Aí eu não Por isso que eu gravo Minha frequência de vídeos No canal É meio limitada, né? Porque é caro manter rolê E o YouTube não me paga Não me paga dinheiro Pra fazer rolê Eu que tenho que tirar do bolso Eu pago fazer vídeo Praticamente É, pessoal Então esse era o vídeo Pra meio que deixar claro aí, né? Quantos que mais ou menos Eu gasto por rolê E um dos motivos também É porque que eu não gravo tanto Assim pro canal, né? Porque cada rolê É um curso que eu tenho, né? Aí quando eu vou pro rolê Eu tento gravar o máximo possível De lugares legais Gerar um conteúdo bacana pra vocês Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí Com rolê Com uma dica de manutenção Ou algum foto Aí do canal Como esse, por exemplo Beleza? Um grande abraço a vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo